os principais destaques do dia começando vem comigo boa tarde pessoas de terça-feira 7 de fevereiro de 2023 quem não me conhece meu nome é Evandro Lima sou analista técnico CNPI e todos os dias a gente está por aqui onde eu dou uma passada pelas principais bolsas ao redor do mundo falo do nosso carro-chefe índice Bovespa e lógico analiso as ações mais votadas por vocês na enquete que eu coloco todos os dias aonde Evandro aqui nesse grupo que eu criei Nutella e voltado ao iniciante já te convido a participar tem um link na descrição do vídeo só que antes começar já deixa aquele joinha se você é novo aproveita para se inscrever no canal e também clica no Sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo Bora vamos lá hoje a gente tá com um dia novamente com tom um pouco mais negativo e infelizmente a tentativa de melhora do índice Bovespa que fez na tarde de ontem até agora não está se confirmando e Bob volta a ceder mas vamos começar primeiro pelas bolsas lá de fora a gente está vendo Frankfurt no momento cedendo 03 por cento Milão até que tá na contramão tá subindo um pouquinho 02 por cento Paris cede 03 por cento e Londres subindo também 02 por cento ou seja Europa com sentimento misto agora lá nos Estados Unidos a gente tem Dow Jones no momento cedendo 03 por o Nasdaq 100 uma leve alta de 01 por cento e o S&P zerado na realidade sentimentos mistos lá fora algumas bolsas caindo um pouquinho outras subindo um pouquinho vamos ver agora a nossa estrela da festa nosso carro-chefe índice Bovespa nesse momento que com um pouco mais forte 0 7 por cento ou seja este martelo que ele deixou no pregão de ontem até agora não está se confirmando e novamente o Bob coloca pressão na linha de tendência de alta de curto prazo eu já começa a me preocupar um pouco com o nosso carro-chefe não tô vendo força suficiente para retomar essa tendência de alta que iniciou na metade dezembro no momento o que eu vejo infelizmente é talvez uma reversão novamente tendência para baixo ou talvez quem sabe fazer um pouquinho de lateralização o que seria uma situação não tão ruim então vamos continuar acompanhando de perto evitar abrir posições de curto prazo mercado local e se quiser fazer alguma coisa faz lá no mercado norte-americano através das BDS como eu tenho feito lá no meu outro grupo VIP que eu toco em paralelo a gente está concentrando as operações curtas principalmente nas BDRs estamos conseguindo bons resultados gente está vendo o S&P ainda num processo coletivo mas o mais importante já em tendência de alta então a gente já tem uma direção clara do S&P que é para cima bom a enquete de hoje já está encerrada a vencedora foi a B3 com 20% dos votos seguida por Petrobras também com 20% dos votos depois a gente tem Vale com 16 Rappi Vida e MRV 10% cada uma começando com a B3 caindo forte hoje 3 e 55% de queda neste momento já testando o primeiro suporte importante de fundo de 11 e 58 e para baixo Petrobras tem mais dois apenas até o fundão de 9,60 10,93 e o principal em 9,60 B3 permanece com viés negativo e sem sinal de fundo para tentar pelo menos uma melhora alguma coisa momentânea Petrobras uma alta tímida hoje ontem subiu bastante forte mas ainda no positivo 0,16% de alta ontem ela confirmou fundo pode até tentar retomar a tendência de alta que iniciou mas sem ajuda do IBOV fica um pouco mais complicado de qualquer forma ela formou resistência antes em 27,48 e qualquer objetivo que a gente possa traçar para cima eu pensaria nesta resistência mas não descartaria eventualmente uma anterior aqui nos 26 e 66 se Petrobras também estiver armando uma reversão para baixo de repente pode subir um pouquinho fazer um topo mais baixo e depois virar para baixo próxima da lista a Vale também uma alta discreta de 0,15% Vale permanece com uma tentativa de fundo não fosse a situação do IBOV voltando acima de 88,67 até daria para gente pensar numa comprinha quem sabe para voltar a buscar os 98,11 mas de novo pessoal Petrobras Vale são muito correlacionados com um índice Bovespa e eu não vejo força suficiente para gente se animar muito com ativos individuais próxima da lista Rappi Vida uma alta de 1,52% no momento Rappi Vida permanece congestionada entre 4,21 até 5,33 está bem no meio da faixa ou seja nada a fazer por enquanto e a última da lista MRV uma alta de 2,32% no momento Rappi Vida infelizmente já perdeu o suporte do 7,20 retomou a tendência de baixa e estendeu ela também ao médio prazo e vai se complicando muito deixa eu ver se tem algum suporte importante no diário não tô vendo vamos puxar aqui o semanal quem sabe a gente pode ter alguma coisa mais relevante puxa vida até no semanal tá difícil pessoal olha tem um suporte que eu achei lá atrás tá final de 2016 então é muito mais muito lá para trás mesmo na casa de 6,59 é mais ou menos onde ela tá mas segue numa situação difícil e sem sinal de fundo também para tentar uma respirada e é isso pessoal a gente vai ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo comenta e deixa o like se inscreva no canal compartilha também com os amigos e conhecidos super importante isso e até a próxima muito obrigado mesmo valeu